A CIDADE NO BRASIL Como é que eu vou voltar pra casa Já são quatro da madrugada Eu tô sempre aqui Eu só sei Que eu só vim pra afastar a desgraça Junto o copo e levanto a taça E vamos curtir Aqui tá bom Aqui Aqui Toma Aqui Aqui Toma Aqui Toma Aqui Toma Aqui Toma Aqui Toma Lua Já dá para mim, mas a minha volta para ti Não me dá para aturir Aqui 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 Se for para curtir, então não tem conversa Abra a roda e deixa entrar porque eu estou nessa Enche o corpo e deixe abrir a cabeça Hoje não vou voltar aqui, ninguém tem pressa Eu não sei Como é que eu vou voltar para casa? Já sou parte da qualidade, eu estou sempre aqui Eu estou sempre aqui Eu estou sempre a passar desgraça Juntos vamos voltar para casa e vamos fugir Aqui 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 Esse está a muita bom Lux afternoon Você vai descansar Você vai cancelar E está na 동ra Você vai descansar Você vai descansar Além dos tempos internos oo As vidas não querem parar Só disse quem vai aguentar Traz uma garrafa pra mim E outra garrafa pra ti Um anul rato até o fim Aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau